Estúdio MZ em Live TV É só aí, a partir de agora estamos começando o Estúdio MZ em Live TV Hoje DJ convidado, DJ Pixote Se embora aí que tem muita música até as 11h15 da noite Sou seu locutor e anfitrião DJ Mazu E aqui estamos no Estúdio MZ E aqui estamos no Estúdio MZ em Live TV E aqui estamos no Estúdio MZ em Live TV E aqui estamos no Estúdio MZ em Live TV Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Chicago, where can I go? Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Estúdio Museu em Live TV Agora estão me vendo, antes eu não estava É isso aí galera, boa noite mais uma vez aí Isso aqui é o seu estúdio em Live TV Hoje eu tenho que ficar olhando um pouquinho pra cima Vamos chegar mais pra cá, Pix? Vamos passar aqui, aí vamos chegar mais aqui Aí agora a gente está ao vivo e agora O cameraman é meio devagar ali, mas deu isso, deu? É, exatamente, é um cameraman meio que... Mano, se o pessoal ver essa gambiarra Não tem ideia como é que funciona aqui Já vi pior, já vi pior Porque eu já vi em porta de guarda-roupa Mas eu acho que é mais legalzinho, olha isso Do jeito que está aí está topzão Ninguém está vendo nada Eu quero agradecer a todos aí que estão na sintonia Meu, muito obrigado mesmo A galera está me rachando ali hoje Pessoal, meu, é que eu não vou falar aqui no ar O pessoal que está no chat já sabe qual que é o assunto Mas tem gente que mente no chat, né Aninha? Tem gente que mente Ah, eu nem vou falar que a Aninha falou de você, viu? Depois ela falou Eu, Aninha, não contei ainda não Amanhã 50 na conta, então eu vou contar Valeu, muito obrigado Meu, mais uma vez aí Por estar fazendo parte E parabéns pelo set Todo mundo elogiando Tem gente querendo ir dormir Falou, meu, quero ir dormir O Pijote não deixa Entendeu? Mas, entendeu? Está tão... Até a Aninha está aqui hoje Até a Aninha está aqui hoje Né, filha? Daqui a pouco eu vou mostrar ela de novo Ao ver, eu coloquei ela Não posso mostrar muito não, entendeu? Porque ela, entendeu? Fica mostrando Fica parecendo muito Ai, que linda, que linda Eu sei, parece o pai e tal Aí o pessoal fica elogiando É normal, Pijote, contato O que você tocou Vai que vai Bom, é isso aí Mas, em primeiro lugar Obrigado aí pelo convite Sempre aí Você convidar Sempre estou presente Com certeza Porta-chuva Tendo internet E força Vambora Que a gente sempre está representando Beleza? Bom, galera Quero agradecer a todos Que estão no chat Eu não sei quem está Muito obrigado aí A galera que me acompanha Ou via stream Ou nas danceterias Ou em qualquer lugar Que eu estou fazendo barulho Agradeço de coração aí Por estar aí Me representando, né? Né, velho? Que é a maior satisfação Porque Às vezes As pessoas pensam Que a gente está aqui Às vezes pensam Que a gente está brincando Mas isso aqui A gente leva a sério Infelizmente A cena não está Do jeito que a gente queria Mas A gente vai fazendo De um jeitinho De outro aí Para estar tocando Música boa para a galera Beleza? Bom, galera aí Acho que a maioria já sabe Facebook DJ Pichote Setezinho Soundclodes Barra DJ Pichote É... O que mais? É... É isso aí Beleza? Bom, deixa eu mandar um Super abraço Para minha esposa Que está na sintonia lá Ju Te amo Valeu aí Por sempre estar Na minha companhia aí E representando A mim Com certeza aí Nas horas boas Ruins Sempre está aí E é isso Te amo, tá? Beijo para a Juliane também Meu amorzinho lá Está aqui a Anny Que linda aí Maravilha Galera, obrigado Não vou citar nomes De vocês aqui Não tem nem como Não sei Mas o veinho aqui Vai dar um jeitinho Beleza? Brigadão O Braia está aqui também Meu sobrinho está ali também Grande Manchinha Vem cá Aqui Manchinha Dá um oi aqui Para a galera Grande Manchinha Representando a Puzzle Semana que vem Manchinha Olha que maravilha Grande Mi Obrigado por me receber Aqui na sua casa Maravilha Uma gatinha linda Bom galera É isso aí Valeu Brigadão aí Beleza? House Music na veia Sempre E olha esse Vou continuar com esse fundo musical Vou roubar ele mesmo Já ia entrando ali Um House of Pain Você viu? É Já ia virando Mas vamos Vamos continuar no clima Bom O que eu ia falar? Bom deixa eu mandar os abraços aqui Xote fica aparecendo você aí Tá? Quem está aqui ainda na sintonia Quem já passou Alex Armengol Grande abraço Aninha Beijo Aninha Aninha já queria o Pauli desse na época Já virou Era pau de cebo Aqui já acabou tudo Três anos Três anos se prometendo aparecer Já minha filha nasceu Já está andando E nada Cristiano Abraço Cristiano também aí Fala que é um ouvinte assíduo Toda terça-feira O cara Não vê a hora de chegar Para poder curtir O estúdio MZ Live TV Legal DJ Marquinhos Fernando Fernando Grande amigo aí também Guto Pepo Guto Quando vier para cá Passa por aqui Com certeza O estúdio está de portas abertas Para você É Léo Rezende Lilian Lilian Caroline Rodrigues A Lilian Ah Vicky já deu a letra Lá da Vila Matilde Seja bem-vinda Rick É Rick Vig Rodolfo Mós Ah O Rick Vig É do Paripídeis Rodolfo Mós Também temos aqui O Kaká Rodrigues Também está na sintonia Só não está no chat A toda a galera Que está através do Facebook E não está logada Aqui diretamente Conosco no chat Muito obrigado aí Pela audiência Valeu mesmo galera Meu Sou muito feliz O programa de hoje É bem bacana Eu vou acender a luz Eu costumo não acender Antes de desligar Eu vou ter que acender Vem cá Deixa eu mostrar Segura aí Opa Olha que delícia Que linda Olha o velhinho Está babando Em cima da menina já Olha que lindona Olha Olha o tamanho da bochecha Vamos dizer que a bochecha é da Mi Com certeza Ó Deixa eu falar Tem um cabelinho branco É do velhinho mesmo Não tem como negar É não Olha só Isso aqui mama Que é uma coisa séria Tem três meses aí Mas acho que duas semanas E é só peito Mama E aí ó Curtinha saúde E só que importa Não é linda Apareceu na TV Está com a famosa Mas tem que pequena Olha muito linda Muito linda É isso galera O velhinho aí ó Fez uma produção Linda Camila Não você também fez A sua sorte é que a sua não parece com você Entendeu É a menina é linda Peraí vamos arrumar de novo aqui a câmera Aqui Bom agradecendo também ao Brian Valeu Cadê Mostra o Brian aí Aparece aqui Vai menino Só fica no chat aí ó Pra quem não conhece Esse aqui ó MC Brian É mesmo Dá uma boa noite Dá uma boa noite pelo menos Boa noite Tem uma rima ao vivo aí Tá É Tá com Tá com vergonha Tá com vergonha É Semana passada Vamos fazer aí meu filho Não pode parar não Falei poxa Tô tão enrolado Manchinha Tá aqui também Obrigado Manchinha Semana que vem Manchinha aí Mandando muito A partir das 22 horas Obrigado E Espero vocês semana que vem Fiquem todos com Deus E até lá Valeu Estúdio Amizem Live TV Hals Nacion DJ Pichardi Transcrição e Legendas Pedro Negri